Fala galera, chegamos aqui nesta quarta-feira para mais um Momento Café com Cripto. Like aqui, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque no nosso próximo Momento Café com Cripto, vocês já receberão em vosso celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão no canal Gêneros. Lembrando que todos os nossos conteúdos são de caráter informativo, claro, não recomendativo. Não recomendamos aqui comprovendo o intuito, não é isso. O intuito é levar para vocês informações, não é? Neste oceano imenso de equipos do ativo. Eu estou na Binance, se você não tem sua conta na Binance, eu coloquei meu link na descrição, ok? Para você acompanhar gratuitamente todas as informações. Vou falar também de um projeto que está bombando nas redes sociais. Vamos ver aí como é que está as projeções do BTC e também deste top projeto. Então vamos lá, eu vou clicar aqui no gráfico do BTC, enquanto está carregando. Podem ver aqui acima, pessoal, nós estamos em uma chuva de grupos no Telegram, é o que eu costumo chamar, não é verdade? Analisando tudo, pesquisando tudo para levar as informações para vocês. E nós estamos neste grupaço, China e China, galera. Um projeto revolucionário que está em pré-venda, é isso mesmo, está em pré-venda. Eu peguei o link deles do Telegram, coloquei na descrição deste vídeo, para vocês entrarem aqui gratuitamente com o Canal Gênios e acompanharem todas as informações. Pessoal, está bombando demais esse projeto, é top, é diferenciado, porque é um ecossistema que chegou para fazer a diferença aí nas criptos, tá, pessoal? É um ecossistema diferenciado aí, blockchain layer 1, desenvolvida na code da base da Polygon SDK, sendo uma rede aí de prop of stake, galera, descentralizada, onde os nodes validados, né? São pessoas espalhadas por todo mundo, e a China Chain já irá trazer, né, uma das ferramentas muito top aí, que tem uma integração com inteligência artificial, dentre outros, tá, galera? Dentre outros, um projetaço, além de ser lá o Chipad, e olha só, tem até um recado aqui, né, devido à grande demanda vendida, restam apenas algumas unidades, o supply é muito baixo, tá, a 50 cents de dólares. Depois, ó, vai abrir mais algumas a 75, já vai ter uma correção, né? Então, olha só que top, neste momento está 50 cents. Eu gravei um vídeo, tá, onde eu mostrei que eu já sou holder deste projeto, já estou participando da pré-venda, ó, eu fiz a minha compra por aqui, pelo app, tá, mas tem na Latoken, tem no app também, de Pix, para vocês comprarem aí. Então, assim, muito top o projeto, dando o que falar de fato, positivamente falando, nas redes sociais, tá, tá na PixSwap.trade, tá? Então, tem essas três opções aí para vocês. Então, assim, pessoal, bem legal o projeto, diferenciado, ó, aqui tem o site, faz assim, alterna neste nosso café com cripto, vai lá na lupinha, digita shiny chain, que você vai encontrar um vídeo que eu detalhei na íntegra este projetaço. Bom, o gráfico do BTC carregou o que está acontecendo com esse BTC, gênios, vamos lá, quais as projeções? Galera, eu acredito que o BTC, né, apesar deste candle de correção de agora, eu acredito que o BTC deva aí buscar o 50k nos próximos dias, tá? Primeiro, ele formou aqui, ó, se a gente pegar desde aqui, né, até esse último topo, aqui em cima, ele formou aqui uma grande LTA, então, claro que nesse momento, ó, ele está um pouquinho lateralizado, apesar dele já ter tentado romper a resistência desse último canal, tá vendo, ó? Ele já rompeu, né, e até consolidou no próximo candle, os candles aqui é tudo período 1D, 24 horas em média, né, cada um, por quê? Nós gostamos de ter uma visão macro do que está acontecendo, então, já teve uma lateralização, porém, já está tentando um rompimento acima dos 45k, o que eu acho que ele deve buscar, mas gênios, está com correção, não, está com correção dentro do canal, ó, e já está tendo uma correção positiva dentro da correção negativa do candle, então, pode ser que ainda ele feche por aqui, ó, bem em cima da resistência e o próximo candle abre aí buscando os 50k, claro que eu estou trazendo informações para vocês, né, de um pouquinho que eu conheço, não, não são de caráter recomendativo, cada um tem uma interpretação, né, mas eu estou vendo isso e também a agitação do mercado cripto está bem forte, está bem comentada, então, eu acredito aí que o PTC, tá, ele deva buscar a região dos 50 dólares, 50k dólar, né, e vocês, quais as vossas opiniões? passem aqui para o canal gênios, vamos interagir juntos, gênios, acho que vai a 60, 70, 80, acho que cai para 20, deixe aí a sua opinião, ok? Lembrando que nós voltaremos em breve com mais informações, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o nosso próximo momento aqui, café com cripto, lembre-se que a descrição deste vídeo está recheada de informação, valeu, galera, um grande mega abraço a todos e até o nosso próximo momento, então, café com cripto, informativo, claro, não, recomendativo, aqui no canal gênios, valeu!